Aqui o agro faz sucesso. Eu queria destacar um trabalho fenomenal que eu vi no Rio Grande do Norte. Olha, eu tive um contato com o Rodrigo Maranhão, diretor-presidente da EMPAR, que é a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte. O trabalho que esse pessoal está desenvolvendo lá com a palma forrageira é simplesmente espetacular. Este produto aqui ainda não foi percebido no mundo, nem na COP26, não ouvimos falar, porém é um produto simplesmente fantástico. Ele resiste às mais severas condições de deficiência hídrica. Ele está lá sendo desenvolvido pela empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte e viabilizando, por exemplo, lá em Selidó, por exemplo, uma região seca, uma região márida, possibilitando ali o desenvolvimento de uma pecuária, de uma pecuária de corte, uma pecuária de leite. Porque esta planta, associada inclusive com outras, ela resiste a cinco, seis meses de deficiência hídrica. Ela representa água, representa alimento e ela pode ser processada e também trabalhada e desenvolvida para o mundo humano. Ou seja, quando estamos discutindo na Terra o aspecto sério de mudança climática, este trabalho sendo desenvolvido lá no Nordeste é um trabalho de uma importância muito estratégica, porque a palma forrageira permite, um dado que me foi fornecido pelo Rodrigo Maranhão, o presidente, o diretor-presidente da IMPAR, ele falou, chega a dar 400 toneladas por hectare. 400 toneladas por hectare. E permite um aproveitamento simples do produtor pegando a palma, picotando e dando para os animais ou permite processamento e industrialização. Então, este mundo aqui da palma forrageira me chamou muito a atenção, porque é uma solução brasileira que pode ser simplesmente espetacular para o mundo inteiro, inclusive em toda essa faixa tropical do planeta Terra, este cinturão tropical do planeta Terra, em regiões de deficiência hídrica, com baixíssimo índice pluviométrico. Esta planta nasce, floresce, fornece alimento e fornece água. Portanto, eu voltei do Rio Grande do Norte, Tavim e ouvintes aqui, aqui o Agro faz sucesso desejando fazer esta reverência ao que eu vi lá dos cientistas, dos pesquisadores.